Quando você... Eu me conformei de que a minha... Eu falei assim... Não, eu pensei assim, sabia? Na primeira música, no Pedala Robin, em América, eu pensei assim... Pô, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Obrigado, senhor, pela oportunidade que tive de ver minha música tocar. Onde um dia já tocou Roupa Nova, onde já tocou Roberto Carlos, Tim Maia... Elis Regina. Sabe, mano? Porque eu sou noveleiro. Eu acompanhei a novela junto com a minha mãe e eu vi Javan, o quanto isso potencializava os artistas. Sim. Aí Deus foi lá. falou, pô, legal. Botou... Tamborzão Tá Rolando. Tamborzão Tá Rolando. Em outra novela. Foi a favorita. Sim. A favorita. Que é uma novela do caralho. Foi, foi um novelaço. Aí depois eu falei assim, pô, senhor, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas o senhor me deu uma moral, pô. Mas obrigado. Eu conformado, tá? Tipo assim, se não acontecer de novo, pô, obrigado, senhor, pela força, pá, não sei o quê. Aí as coisas continuaram acontecendo e aí veio aquela novela Fina Estampa. Sim. Fina Estampa, que era das sete, não era das oito, mas tinha um peso de novela das oito. É, foi uma das novelas... É mesmo, parecia novela... Eu achava, na minha cabeça... Mas ela, Penajaca, Da Cor do Pecado, foram novelas das sete que bombaram. E a Fina Estampa, ela trouxe uma história que é... que retratava o cotidiano das pessoas, de muitas pessoas, que era o pai que não aceitava a filha ouvir funk e ir pra baile funk. Né? E aí, teve um episódio que ele... Ele expulsou ela de casa, quebrou tudo dentro de casa, começou a beber pra caramba, e ele, loucaço, pegou e deu play e tava tocando, da nada vem que vem. A música já era a trilha da novela, mas essa cena emblemática, ela tornou a música... Colocou o funk naquele... É um outro patamar. É um outro patamar, mano. E aí, eu falei, obrigado, senhor, mais uma, não sei o que, não sei o que lá. Novado seja Deus. Novado seja Deus. Todos de pé. E aí, eu falei, obrigado, senhor. Acabou Fina Estampa. Começou Avenida Brasil, às oito. Aí, entrou pra me provocar. Calma aí, no mesmo dia, não? Não, não. Na novela. Não quer dizer que a novela entrou pra te provocar. Tá vendo como essa novela é afrontosa? Avenida Brasil, para de ser afrontosa, Avenida Brasil. Entrou pra provocar o cara. Do Caju a Santa Cruz. E aí, foi assim. Logo depois. A gente fez uma trinca, mano. Inclusive, eu queria pedir o Tadeu Schmidt Saúde Fantástico e não deixou eu pedir música. É mesmo. É verdade. Né? Até hoje, eu não tive a oportunidade de pedir música. Mas tudo bem, Deus tá vendo. Denúncia, denúncia. Denúncia. Assim, foi Fina Estampa, Avenida Brasil e Salve Jorge. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Que, inclusive, durante a pandemia, a Globo reprisou Avenida Brasil e Fina Estampa. E mais duas novelas que tinham música minha. Não foi dessa trinca. Foram duas dessa trinca e mais duas. Foram quatro novelas. Fina Estampa era do Pereirão? É, era Fina Estampa era do Pereirão. Pereirão, é isso aí. Caralho. Pereirão. Foi mesmo. Acho que foi a primeira novela que a Globo reprisou. Da pandemia. Eu adorei. Parou Amor de Mãe. É muito boa essa novela. E foi aí, nessas reprises, que eu entendi que eu não tinha que lançar música nova. Por quê? As pessoas estavam buscando coisas que as fizeram felizes. Elas não queriam músicas que marcassem um momento triste. Elas queriam reviver momentos felizes e suas respectivas trilhas sonoras. E eu falei, eu não vou gravar música nova. Eu vou refrescar a mente das pessoas. foi quando eu fiz o projeto Coringa Acústico. Que tá lá. Caralho, que é muito legal, né? Você viu? Você viu? Eu vi. Obrigado. Obrigado. Porque assim, foi uma forma de eu refrescar a mente das pessoas com as músicas que elas dançavam nos bailes. Né? Caralho. E a galera gostou, não gostou? Foi bem aceito, cara. Foi. Foi uma ideia sua? Foi uma ideia minha e do Luan Silva. Um parceiro que eu conheci há um ano. Lá de Minas Gerais, inclusive, eu tô chegando de lá fui lá gravar o DVD do Funkzeiro. Funkzeiro? É. Funkzeiro. Zeio. Funkzeiro. Zeile. Zero, entendi. Você tá me gastando do Funkzeiro. Lembra daquele véio? Qual é o seu nome? Amanda Klein. Clarice? Amanda Klein. Cláudia? Amanda Klein. Tá bom, Juliana. E ela ia dar uma reportagem sobre o... Era um negócio sério. O avião da tanque caiu. É, um negócio sério. E o véio foi falar e ele não sabia chamar o nome dela. Ela Amanda Klein. Como é que é? Amanda Klein. Clarice? Amanda Klein. Alice? Amanda Klein. Clara. Clara. Isso é um negócio assim. Mano, o que é isso? Tá repetindo ali o corretador. Na rede TV. Na rede TV. Vai esse Funkzeiro, você gravou o Funkzeiro. Então, quando a gente terminou de fazer o Coringa Acústico, eu ficava assim, mano, eu tenho que me movimentar, tenho que me movimentar, tenho que me movimentar, o que eu vou fazer? Aí liguei pro Luan. Luan? Luan é lá da cidade de Rio Pomba. Excelente pro... O moleque tem 25 anos de idade. O moleque toca vários instrumentos, o moleque é foda. Eu falei pro Luan, porra, o que tu acha da gente pegar essa danada vem que vem e fazer em piseiro? O piseiro é um ritmo muito gostoso. Eu tô ouvindo os piseiros e o ritmo é gostoso. Não tem tanta sacanagem igual tá tendo agora no Funk, pá, não sei o quê. Pô, vamos fazer essa experiência? Vamos. Aí mandei a voz pra ele em 155 BPM, porque eu sei que o piseiro ele é 170 BPMs. Como ia ficar muito puxado pra eu cantar, eu fiz em 155, porque na hora de tu tocar, se tu subir um pouquinho na CDJ, não dá, não distorce tanto. Caralho. Aí fizemos Danada Vem Que Vem. Ah, Danada Vem Que Vem. E chorou. E chorou. Mano, e ele fez lá e ficou maneiro. Aí eu falei assim, caraca, mano, isso ficou muito foda. Olha só, tive uma ideia aqui. O que tu acha da gente pegar os pontinhos de funk do final dos anos 90, eu crio uma letrinha e a gente vem sampleando esses pontinhos do funk dos anos 90 em cima. Nessa mesma música? Não. Já é outra. Aí ele, mas o que tu quer fazer? Eu falei, então, vamos fazer um EP. A gente bota Danada Vem Que Vem, Kika Kika no Calcanhar e Tambozão Tá Rolando em Piseiro. Porra. E aí a gente pega, cria e bota duas músicas inéditas, mas com os pontinhos dos funk antigos. Lembra do minigame? Sim. Para, para, para. Eu sampliei isso em Piseiro. Caralho. Eu sampliei em Piseiro. E aí, lembra do Gaiteiro? Toca um negócio aí. Sim. Eu sampliei em Piseiro. Caralho, que foda. Sampliei em Piseiro. E aí, nós fizemos cinco faixas e programamos. Inclusive, já tem três, tem quatro faixas já nas plataformas digitais. Se a galera botar lá funkzeiro, é minigame funkzeiro, vai achar. Se botar Danada Vem Que Vem, Funkzeiro vai achar. Que demais, bicho. E ontem eu fui para Rio Pomba para gravar um DVD com essas faixas. Que foda. E eu já tinha feito Flamengo Malvadão em funk. E como eu já ia gravar o DVD, eu falei, ô Luan, vamos fazer Flamengo Malvadão em Piseiro também? Então a gente fez um DVD que não vai ser lançado como um DVD, vai ser lançado uma faixa por vez. O áudio já está nas plataformas digitais. Mas o clipe, o vídeo, vai ser tipo um clipe, né? Sim. Aí a gente vai subir tudo de novo para a galera conferir. A gente vai querer assistir, com certeza. E eu vou dizer uma coisa, o Flamengo Malvadão vai bombar nos paredão lá no Nordeste, viu? Porque o que tem de torcedor do Flamengo lá no Nordeste, meu amigo... Eu sou, graças a Deus, eu sou CSI. CSA, cara. De Miami, porra. CSA, eu sou CSA. É porque ele é de Alagoas, CSA é de Alagoas, eu sou flamenguista. Aí aqui eu falo para ele ser flamenguista, lá eu sou CSA. Rola o fair play, né? Fair play, exatamente. Ele chama de CSI. CSI, putz. Aí ele fala, o Miami ou o Miami? Putz, a merda. Tchau.